olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então bora tricotar né fazer tempo que não fazer tricô estava com saudades então é o seguinte é aqui eu vou estar usando duas cores se você quiser usar mais cores fica a critério tá então aqui vou começar com branco então é o seguinte esse ponto ele é múltiplo de 3 tá mais dois de borda um ponto de cada lado de borda tá bom então aqui vou fazer três mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais dois pontos de borda então a primeira carreira tá eu vou fazer em tricô ok então aqui pegando assim desta forma eu faço o pontinho em tricô até o final então aqui eu amarrei o meu fio tá e vou trabalhar com essa cor agora tá bom e essa carreira essa segunda carreira vai ser em ponto meia ok então vou fazer aqui um pontinho em meia vou fazer o ponto e meia até o final então aqui a terceira carreira eu vou pegar assim por aqui fazer meia em ponto meia tá agora eu vou pegar três pontos juntos em meia aqui solto novamente ó mais três pontos ok pego todos eles e faço aqui o ponto meia solto novamente três pontos em 6 e solto aqui e vou fazer isso até o final é uma quarta carreira eu vou trocar de fio novamente tava trabalhar com fio branco ok então aqui ó vou pegar aqui dessa forma tá e vou fazer o ponto meia aqui é o primeiro ponto meu ponto de borda ok então a seguir vou pegar por aqui vou fazer um meia assim deixa aqui na agulha e não derrubo tá dou uma laçada e faço novamente o ponto meia ok mais uma laçada e faço novamente um ponto meia e derrubo aqui da agulha tá ó faço ponto meia e faço novamente um ponto meia e derrubo aqui da agulha tá ó uma laçada e novamente o ponto meia e derrubo aqui da agulha agora é só voltar a primeira carreira eu vou fazer a carreira em ponto tricô ok então agora é só repetir esta carreira e as demais então a mostra que eu fiz pra vocês foi com uma lãzinha mais grossa tá com assim ok e exatamente por desse nozinho que eu fiz ele fica enrolado assim mas olha só tá ele fica reto ok eu fiz essa mostra aqui olha só ele ficou bem mais delicado tá eu o que que eu fiz pra dar mais real se nas bolinhas eu usei um fio mais grosso tá e esse daqui é uma lãzinha bem fininha eu mesmo eu colocando dois fios ele fica mais fino do que essa daqui tá olha só ok aí ele fica bem assim ó bem mais delicadinho e as bolinhas fica mais ressaltadas ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau